Música A Assembleia Legislativa sediou na última sexta-feira o seminário sobre a importância das entidades na política social e as certificações. O evento teve como objetivo capacitar conselheiros municipais de assistência social, gestores, servidores e lideranças de equipes de todas as áreas das organizações sociais. O seminário foi promovido pelo CIE Santa Catarina e contou com o apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Luiz Carlos Floriani, que é presidente do Conselho Administrativo do CIE de Santa Catarina, citou que as organizações sociais são bases da sociedade, instituídas para prestar serviços à comunidade e que o evento vem com o objetivo de melhorar o atendimento à população. O CIE de Santa Catarina, dentro do seu programa de assessoramento de entidades, ele entende que nenhum de nós, entidades, é detentor de todo conhecimento, mas que acima de tudo, aqueles que já conseguiram o papel de maior evolução, maior desenvolvimento dentro das áreas que legitimam as entidades sociais, nós precisamos compartilhar esses conhecimentos. Durante o evento, diferentes especialistas conduziram discussões para capacitar entidades interessadas, além de fomentar um diálogo sobre a contribuição da rede privada na consolidação do Sistema Único de Assistência Social. Outro tema debatido foi a relevância da concessão do Certificado de Entidades Beneficentes e Assistência Social, o SEBAS, para manutenção das ofertas de serviços, programas e benefícios. A importância da concessão do SEBAS para manutenção destes serviços foi prioridade nas discussões. O SEBAS é concedido às organizações de assistência social e possibilita a isenção de diversas contribuições sociais como parte patronal da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento e entre outros benefícios. É compartilhar com as várias entidades da sociedade civil organizada do nosso estado de Santa Catarina informações sobre as legislações em vigor que garantem a certificação das nossas entidades sociais junto ao Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social. A certificação que muitos conhecem como SEBAS e que garante para essas entidades imunidade tributária, dando a elas uma condição de sustentação e maior viabilidade.